Siga os meus bons, siga os meus bons, siga os meus bons, siga os meus bons Eu não, né? Vambora, moleque Ó, time azul e time vermelho, vou blue Ah, eu vou destruir esse verme aqui, eu vou no vermelho Vem tranquilo, parceiro Então vou junto com o Claudio Nossa, bora mais, bora arregaçar esses caras Ele não parece muito motivado É, tá loucão, vem aqui, azul, tio Não, não, tá forte, tá forte ali, mano Na porta, mano, tá vendo uma porta, não? Salve, galera Por que você tá no meu grupo? Que espia, amigo Tem que eu passar Ah, não, mas o que importa é a tag ali, enfim É, a tag desse game, mano Dá pra escolher o personagem aqui dentro? Qualquer personagem, meu comparsa Nossa, sabe o que é engraçado? Eu e TenCV era viciado nesse jogo, mano Sim, a gente já jogou já, a gente já competiu nesse joguinho Espera que eu não te perguntei, né, Wes Vai tomar no seu... Ah, não, para, para, para Mano, eu quero não editar o vídeo, mano Eu e o Rock Lee, bora, bora, bora Calma, 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 calma Calma, calma Você lembra qual que era os top? Era Itachi e Kisami Mano, eu peguei o Gaia aqui, velho Caraca, Rock Lee, Gaia, Rock Lee, Gaia Vai lá, vai lá com o Klaus Espera mais, não sei Calma, eu tô testando as habilidades Qual é aquele que eu te quebrava muito? Pô, tem a Wiglin, velho Não lembro, mano É do seu time, dá dano aqui do seu time Eu não sabia Olha, o seu melhor amigo é o seu pior inimigo Bora, vai Quem é aqui, velho, quem é aqui, mano? Eu sou Itachi, sou Itachi Ele simplesmente me quebrou, amigo Vai, valendo, valendo, nossa Caraca, que? Vem cá, vem, já toma, vem, vem Eu não sei usar meu boneco, injusto Bosta, mas ele me pegou no game juntos Ferrou, ferrou O que o boneco faz, velho? Ah, mano, que Tachi é esse, velho? Já levei, já Já levei o Nicolau, mano Ah, mano, ele trollou aí, velho Aí eu queria falar que, na verdade, eu que levei o Nicolau Ah, então O Klaus trollou, velho Os bonecos deles tem mó habilidade, mano Meu boneco aqui é Dona Natural, velho Isso aí é justo Dona Natural, é esforço Eu me matou junto, mano Ué, que? O Klaus ficou vivo? Por que que você me matou junto, mano? Ah, mano, essa habilidade aqui é ter idiota É que eu achei que ele ia entrar sem vida, mano Ué, idiota, mano Pô, eu matei, 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 matei Eu não consigo voltar, mano Calma, vai ter que resetar o mapa agora, mano A gente só perdeu porque eu matei o Nicolau Ah, sim, porque senão a gente teria ganhado Ah, sim Pior que o Nicolau me pegou num combo que me arregaçou no soco, mano É, você expostou ele a tonada, fi Caramba, tio Mano, a gente pegou num combo que te arregaçou, velho Que história é essa, velho Quebrou todo, mano Não, 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 não Pera, 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 não Vai, 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 vai Tá jogando o quê? No controle, né? É que eu pensei que esse BankerHare aqui era outro maluco Tem como sair, mano Acho que dá, acho que dá Acho que não dá não Como que sai, velho? Reseta, reseta, retorne logo Back to menu, back to menu Back to menu, back to menu Ah, o cara vazou, o cara vazou Ah, eu saí, eu voltei, droga Meu Deus Tá, tá, tô voltando, tô voltando Hoje já era Não, é só entrar, velho Não começa enquanto não tiver quatro É, tem que ter quatro Tem que ter de quatro, que nem um Klaus Ih Ixi Vem, 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 entra aqui Vem, vem, linda Tá vindo um cara, tem vindo um cara Não, tá vindo um Naruto Oxi Eu saí deitado, então, mano Nossa, o cara caiu Tá, e aí o Mano Wesley de novo Soco bem esse cara no soco, mano Bom Agora a gente vai arraigar as ilhas, Nicole O pior é que se os dois pegarem a ulti na UK Você leva, tipo, no hit, em um hit só É, eu tava pensando nisso Ó, faz o seguinte Aperta ulti, vai no as, vou apertar ulti no as também Que isso? Ih, vai, se ferrou Oxi, mano Entendi, foi nada agora Se eu uso a ulti nele, sai vazado e depois eu uso Ué? Eu fui pro lobby Ué? Ué? Eu fui pro lobby Eu fui pro lobby? Ah, calma, calma, tá desistindo Ah, calma, calma, calma Você não me deixou sozinho Deixou sozinho, vai sofrer, Nicolau Ih, eu fui pro lobby Se vier 2x1 é gay, hein É, Nicolau, Nicolau vai sofrer, mano Se vier em 2x1 é gay Arrigaça eles, Nicolau, arrigaça esses bots Tá, tá aqui Se vier em 2x1 é gay, mano Ih, aí, parceiro Ô, que que é isso aqui? 2x1 2x1 é gay Ah, fi, você não ia vir em 2x1 em mim? Ah, se ferrou, meu parceiro Eu sou gay Você não ia vir em 2x1 em mim? Sou Kuyomi Ah, mano, que isso, olha isso, mano É um materasso Ah, velho, é se ferrar, mano Se ferrou, você Nossa, deve ter esse jogo de combate, cara Porque aí eles pegam o personagem apelão E fica com essa... Vai, vai, Tessi Vai, Tessi É pra resetar pro Glauza entrar Foi de base Ah, mano, olha isso, velho Agora... E o Wes tem que se matar agora, mano Que eu acho Que isso? Filha da mãe, mano Toma bem, tio Aí, foi, foi Entra aqui Volta aí, galera A gente não precisou se matar, Tessi É, não precisou Mas a gente consegue se matar, mano Por incrível que pareça Cadê? Eu tinha acertado um golpe lindo ali, hein Um golpe lindo, eu tava parado Não era você, não Era um tecido Calma, calma Não, pera Cadê você? O cara tá esqueçado, sabe que perdeu, cara? Onde cês tão, gatinha? Aqui? Não tamo junto, será? Poxa, a gente não tá junto, não, irmão Eu odeio esse jogo Deixa eu abrir, irmão Vai, 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 vai Entra, entra, entra Eu pensou aí, ó Falei, falei, falei Entra, entra, entra Entra, entra, entra Entra, entra, entra Entra, vai, vai Meu Deus Não vai dar Então vai ser muito burro A gente demorou 5 minutos pra tentar entrar no mesmo lobby, mano Não é que eu sou burro É que os cara tava meio travando É, os cara tava indo do geral pra cá, mano O Wellington tá entrando Caraca, o Klaus é muito chato Toda hora me chamando de burro, velho Vai dar back to me no Klaus Ah, eu filmo a partida, eu acho Não, não, volta aí Não, fica dar back to me no, velho Não sai daqui Não dá pra sair dessa porra Para de xingar, mano Cê tá gravando já, mano? Eu sou o Family Flamily, velho Boa, moleque É só a gente vir, cara Eu tô aqui, eu tô aqui Nossa, eu saí derrubando os TASC aqui, mano É esses filha da puta desses seguidores do TECIV, mano Vai, 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 vai Entra, entra, entra Cara, acho que esses vão ser os primeiros minutos, pra ser sincero É óbvio, vocês morreram igual banana Ah, se foda Klaus me quebrou Pô, é sonido aí, meu querido, mano Caramba, tio Eu aqui na maior mídia Nossa, eu vou muito matar o Nicolas agora Peguei oz dele, mano Nossa, tá aí o Ezapelão agora Nossa, irmão Só nasce, só nasce, bora, bora Ih, olha lá, olha lá, o cara é copiando Vamos matar a cópia, vamos matar a cópia Ó, tem um roquilinha ali, ó Mata a cópia Ah, usou o Tsukuyomi Ah, esse deu em mim, esse deu em mim Você também usou Toma Ah, que, por que, como, ah, mano Toma Mano, meu boneco Que jogo merda Amateraço, Nicolau Sucumba Meu Deus do céu, que jogo bosta, mano Meu Deus, cadê meu Mano, eu não consegui dar ritmo Ô, Nicolas, tá morrendo aqui, tá paradão, mano, Nicolas Mano, vai se ferrar, velho, olha essa merda desse O cara desistiu do jogo, mano Tchau, Nicolas Por que que tu vai ser pôe... O que? Como é que você recuperou a vida? Ah, ele usou coisa Droga Cuidado com o, o, o... Oxi Mano, que jogo merda, cara Que jogo merda, cara Que jogo merda, mano Ué, como... Por que que eu morri do nada? Ué, ele ainda morreu de desgosto O cara sempre me desistiu da vida Juro, ele, ele só morreu Ele tava na minha frente, ele explodiu Vem, cala, cala Nós dois então, mano Vem, vem Vem, vem Ele tem, ele tem aquele baguí, cuidado Ele ainda acertei uma materassa, mano Bom O boneco dele lança coisa, meu boneco só soca Calma aí, calma aí, calma aí Cadê ele? Toma Ah, Shuriken Só, só usa isso aqui Que ele precisa garantir na porrada Fala o meu O boneco horrível O boneco horroroso, calma Esse, mete uma materassa nele, velho Nada, deixa eu carregar aqui, velho Ele vai te pegar do seu cunho homem, Cláudio, você tá ferrado, velho Porque esse pessoal ainda é chato Pode ser não, pode ser não Vem cá, eu vou te dar um monsoio, Cláudio, Cláudio Sai, Tessive Sai, Tessive Ah, mano, eu fico bolado, cara Quando o cara sabe jogar ele fica atirando, velho Tessive Tessive, se você me matar, seu vídeo será desmonetizado, Tessive Tão Eu tô falando Tessive, não Morra, Cláudio, Cláudio Não, sai, ó Você quer vir, então Não, Tessive, não, não, não Amateraço Ai, não tá acertando Nossa, o cara ultou Nossa, eu tô Não 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 Meu Deus Que isso, mano Mano, quando o cara pega regaço, tio Sucumba Caraca Será que dá pra ir de novo? Eu vai ter que... Ah, vai voltar, né Vai voltar, vai voltar Meu Deus, mano Jogamos muito, Cláudio Por essa eu não esperava, cara Você morreu assim também, Wes? Com o ulti? Não, eu morri do nada, de desgosto, mano Vamo do outro lado, do outro lado, do outro lado ali, ó Eu só morri, mano Eu só morri, velho Tá enrolando, Tessive, dá tempo de matar Gente, do outro lado, cadê vocês? Cadê vocês? Não, droga A gente não tá no servidor, não Ah, mano A gente espera vocês aqui, mano Não, você tem que seguir, ele esqueceu que ele não consegue te seguir? Verdade, verdade Que droga, que merda Que merda, mano Tem que seguir amigo vilanesa Esse jogo que eu fiquei recomendando pra gente Tomar no banho Bora, 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 bora Portinha, portinha Ó, vou trocar o time agora, né? Ih, já era Ih, já era Vem com a gente, vai derrotar esses bots de novo Vem, então Vem, então Vem, tranquilos Vai pegar o mesmo personagem pra lutar Nossa, agora eu vou pegar o Gaivar Agora a gente vai jogar sério Ó, se aperta ulti, bate eu aperto ulti Ué, sabe a habilidade 4? Toma cuidado, hein A habilidade 4 A habilidade que é boa pra recuar deles aí Essa habilidade deles aí, ulti Ah Tá Vou com o mesmo de novo? Se você quiser ir com o mesmo Se quiser ir com o mesmo Eu vou com o mesmo, mano Os cara pegando o boneco meta Nós aqui com o esforço natural Os cara não dão natural Os cara não dão natural Ó, pera aí Espera os cara nascer, calma Espera os mano nascer, calma Espera os mano nascer, calma Ah, tá de Kisame Pô, Claudio, por que você pegou o Kisame, cara? Eu não peguei o Kisame, velho Eu sou um Ai, tá de Kisame Ó, o Kisame é bom, respeita o bichinho, então Oxi, ele é um dos mais OP, irmão Ó, Kisame, pode parir Valendo, valendo Eu não sei como que dá dash É habilidade 3, você clica pra lá que vai lá Tem o que também Ó Vou no Kikas, vou no Kikas Ah, pelo amor de deus, né? Não vai ser de perto dele Peguei o Wellington Peguei o Wellington Calma, irmão Vai, seu momento Você é que tá de rock link, Klaus? É, pô Vai, graça ele aí, seu momento Corre mais, corre mais, corre mais Me ajuda, me ajuda Me ajuda Não, não Meu Deus, corre mais, boa Os cara tão focando em mim, velho Os cara tão focando em mim, velho Os cara tão focando em mim, velho Vim com ele, vim com ele, calma Aê, irmão Nossa, não conseguiu Calma Aê, irmão Então vem, irmão Tô aqui, viu, toma Ah, me jogou pra longe Ah, mano, ele me pegou naquele bagulho Perdi já, Klaus Que esse meu boneco tá mais ousado Toma Perdonou, perdonou Perdonou A Tessyvi vai tomar no seu record Amaterasso Shuriken Vrau Mano, ou, vocês são muito bots só correndo zona habilidade, sinceramente, ok? Óbvio que cê tá dando que cê tem aqui, irmão Não vai fazer o que, irmão? Não se garante do soco, correto? Tessyvi, olha a minha vida, Tessyvi Nossa, cê tá muito pra morte Não vai se garante do soco aqui com o Papi, certo? Como é que tá vindo com Klaus, mano? Tá maralhinha Boa Eu vou deixar os dois Eu vou deixar os dois, mano Não, irmão Ele é uma bosta Ele só sabe tipo O Tessyvi Não tem lutra contra um cara que tá com um de HP Usa de longe Usa de longe, mano Ó, bolinha, bolinha Ó, toma, boa Não pegou, eu acho Não tomou nada, velho Foi bem longe Nossa, Tessyvi, que mira boa, hein? É só ficar esperto Só ficar esperto Só ficar esperto Nossa, cê vai pro final do mapa ou... Eu vou Eu vou Ele tá esperto em carregar Ele tá esperando carregar a ult, né? Imagina... Ah, não, Tessyvi Cê não fez isso, mano Não acredito Não acredito Tessyvi Mano, Tessyvi, cê acabou de intar sua partida, Tessyvi Já era que você errou Já era que você errou Acabou de me matar, Tessyvi Ih, trouxão Ah, o boneco dele é zoadíssimo Trouxão 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 Trouxa, seu boneco é muito mal roubado Trouxão Esse Tessyvi, ele acha que sabe jogar, mano Só sabe jogar de tacho Quero ver pegar qualquer outro personagem Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Duvido lixoso Meu boneco é muito podre Calma Ah, é o bot, é o bot É o fake Calma, sai Agora já era Ele vai te pegar no Naquele Aquele Tsukiyomi Ui, ficou vivo Tessyvi, eu tenho todo o tempo da minha vida pra correr Tessyvi Toma Não Que Mano, cê Para de Esse aqui é o pior jutsu, mano O pior jutsu? Cê já viu o meu boneco? Esse na bolinha de fogo O meu boneco, ele dá soco, Tessyvi Você joga bola de fogo Então vem aqui me socar, meu parceiro Não vai, não vai, Klaus Fica de longe Fica de longe Ele vai usar o Tsukiyomi lá Eu não tenho Tsukiyomi não, mano Eu não tenho Tsukiyomi, eu sou o Tessyvi Você faz cone, Tessyvi Meu boneco, ele corre Minha habilidade é correr Sai, sai, sai Desviei Klaus, você conseguiu usar ele Já gastou aquele bagulho de trollar Nossa O boneco dele solta Shuriken ainda Caraca, mano O cara voou muito Aí, boneco Diff, fala o memo Não, é pior que eu to com medo Porque daqui a pouco vai carregar o tempo do bagulho do Klaus, mano Boneco Diff, boneco Diff Se ele pegar ele me mata A ideia de carregar o tempo, seu boneco faz um xabal e você vinha a 15km de... Sai, sai, sai Bora, Klaus, Klaus Para de correr, Klaus O cara vai pro final do mapa, velho Ele vai morrer pro final do mapa, quer ver? Será que morre pra cá? É, morre, morre, mano O jogo é tão bem feito, você morre e cair no boneco Eu vou me matar, eu recuso você a pegar essa kill Você nunca vai pegar essa kill Você mata, Klaus Eu não consigo nem me matar Eu odeio esse jogo Vai, Klaus Não, Klaus Cara, que jogo horrível Você não vai se matar, Klaus Reinicia, Klaus Não, não, não Sacanagem Você não teria esse mérito Mentira, mano Você não terá esse mérito Você não terá esse mérito Vocês vão querer que a gente vinha com outro personagem então? Não Eu quero que vocês vêm com um personagem horrível, que nem o nosso Bom, no próximo a gente faz isso, mano esse aqui foi o vídeo, galera Fui Oh, tá ok